O mal se alastra com um vírus usando as suas dúvidas contra você. Eu sou o Márcio Júnior, esse aqui é o Inocente, bora finalmente falar sobre esse filme. Demorou, mas porque essa análise é uma análise completaça desse filme em detalhes, tá? Primeira parte do vídeo é sem spoilers, demais com spoiler, pra gente analisar todos os detalhes juntos. Lembrando que no primeiro link aqui da descrição desse vídeo você encontra indicações de livros, HQs que tem essa mesma vibe. Então bora juntos. O filme propõe uma espécie de mitologia nova dentro desse subgênero da possessão do terror. Ele traz meio que regras novas, efeitos novos da possessão e cuidados novos que devem ser tomados, muito embora na verdade ele apenas esteja rearranjando o que a gente já viu em vários outros filmes e em outras obras, tipo Evil Dead e as obras do Stephen King. A história vai se iniciar quando dois irmãos descobrem na fazenda vizinha que o filho de uma senhorinha que mora ali tem estado possuído já há algum tempo. Exatamente. Ela tem esperado alguém que vai eliminar ele da maneira correta, apropriada, porque aparentemente não se pode simplesmente matar uma pessoa assim, dar um tiro numa pessoa assim, porque isso libertaria esse mal que tá contido dentro dela, que se espalharia então ao redor. Essa possessão na verdade é chamada dentro do filme de apodrecido, né? Que é essa pessoa possuída, que é quando esse corpo contém o mal e vai causando efeitos ao redor, mas é como se o mal tivesse sendo gestado, né? Como se fosse uma gestação dentro dessa pessoa que vai tendo o corpo deformado e apodrecido como um símbolo desse apodrecimento maligno da alma e desse ser possuído. Beleza? Bom, a questão é a seguinte, essa pessoa aqui deveria fazer essa limpeza apropriada do mal nunca chega na fazendinha, então os dois irmãos e o dono do local vão se encarregar de dar um jeito nisso. Mas o problema é que esse mal parece ser altamente contagioso. Esse é o aspecto, ele pode possuir até quem teve um breve contato com a roupa de quem teve contato com esse apodrecido. Entendeu? Deu pra entender? Então, depois de tudo isso, vai se iniciar uma espécie de fuga, onde não só o mal parece perseguir quem tentou se livrar dele, mas o mal parece estar ali de um jeito inescapável. Por quê? Porque simplesmente está impregnado nessas pessoas. O mal que antes estava contido ali, quietinho, dentro da fazenda, ele começa então a se espalhar pela cidade e os irmãos vão descobrir, na verdade, que existe muito mais por detrás disso, tendo que, inclusive, um deles ter contato com alguém do passado dele que aparentemente sabe lidar melhor com tudo isso. Nós vamos acompanhar especialmente o personagem principal, Pedro, um desses dois irmãos, e a gente vai acompanhar o impacto disso tudo na família dele. O filme argentino, que tem sido apontado por muitos como o filme de terror do ano, que precisa, no meu ponto de vista, um pouquinho de cuidado quanto a isso, tá? Pra mim, é muito falatório pra pouquíssimo conteúdo, tanto das pessoas que estão falando sobre esse filme, como no filme em si, tá? Tem muito falatório, pouco conteúdo, o filme não foi tão bom quanto a galera estava dizendo, é um filme que tem coragem, isso é inegável, em mostrar a sanguinolência, coisas explícitas, até tem coragem de pegar clichês do gênero, dá uma boa reformulada, isso é um fato, dá um fôlego pra isso, mas você percebe que o filme é amontoado de cenas gore, com pouca coisa que vai sustentar isso pra além disso. É o melhor do ano? Não seria muito difícil ser, já que a leva de terror desse ano foi fraquíssima, mas também eu não acho que seja pra tudo isso, esse alvoroço, tá? É um filme que choca em muitos momentos, com cenas bem fortes, tranquilamente, mas eu acho que a gente já tá no momento em que a gente entende que o terror é muito mais do que apenas um choque. Inclusive, dependendo do seu repertório de filmes que você tiver, talvez as cenas chocantes aqui, talvez nem sejam tão chocantes assim pra você, tá? É de se tirar o chapéu, eu concordo, porque tem bons efeitos, tem uma boa direção, e pelo que dá pra ver, nem tem tanta grana envolvida, é de se tirar o chapéu porque acaba dialogando sobre um embate de gerações que vai caminhar dentre a fé e o ceticismo, que é o que a gente vai conversar nesse vídeo, mas o filme se apoia amplamente em criar momentos de irritação e não de tensão, ao mesmo tempo que cria regras e não consegue seguir isso com uma clara desculpa de que os personagens ah, eles estavam tensos, eles podem ser burros, quando todos nós sabemos que isso é apenas facilidade de roteiro, sem o roteiro saber lidar justamente com o que ele propõe. A primeira metade do filme é muito mais interessante do que a segunda, isso é um fato, ele tenta criar aquela atmosfera de que o terror pode surgir a qualquer momento, inclusive de dia, tá? E ele pode inclusive se esgueirar silenciosamente, sem que se perceba, e a finalização deixa um gostinho, uma espécie de gancho ali, uma possível continuação. A finalização inclusive pode deixar algumas pessoas completamente insatisfeitas, mas honestamente, deixa o seu do contra aqui, eu achei uma finalização bastante corajosa, muito embora o caminho até essa finalização tenha me irritado bastante. A gente finaliza essa parte sem spoiler por aqui, porque a gente precisa conversar sobre muitos detalhes sobre esse filme, então bora juntos, vamos falar sobre toda a simbologia. Bora lá! Como que o filme se inicia? Tiro, porrada e bomba. Na verdade não, só tiro. Ele propõe um mistério muito de terror mundano, luzes e sons na floresta que nada mais são do que tiros de alguma arma de fogo. Existe esse mal mundano que o filme insiste em evocar, que vai se comunicar com a mensagem dele, já trazendo também a questão da arma de fogo logo no começo do filme, que vai ser uma constante dentro do filme. O que o filme constantemente comunica é o mal das pessoas. O suspense da floresta não é exatamente o mal sobrenatural em si, mas um modo de esconder o mal, já que o cara foi morto pro irmão do moleque não ser assassinado. O filme propõe o terror até mesmo durante o dia, como eu falei lá no começo, porque a luz é um outro aspecto simbólico muito importante, e quando a câmera tá lá em cima, filmando os dois irmãos, a sombra deles já estão hiper projetadas, propondo um duplo aspecto. A sombra no filme, especialmente quando ela se move, num determinado momento ali na casa, é um indicativo dessa presença do mal. E como a gente descobre, o mal já estava ali, presente naquele momento, muito embora ele não tivesse nascido ainda, mas ele tinha vários efeitos no local. Quando o filme escolhe trazer esse enquadramento de cima, com a sombra extremamente bem projetada durante o dia, é um modo simbólico, obviamente, claramente, de propor já a presença desse mal e correlacionar ele com a luz. Outro aspecto dessa sombra, nessa sombra projetada, é que a sombra extremamente projetada, dessa forma como foi mostrado no filme, indica uma distorção extrema daqueles seres humanos. A sombra, ela se estende tanto, que é como se o aspecto sombrio fosse distorcendo aqueles seres humanos, que é o que vai rolar justamente no fim do filme. O mal vai ser tão grande, atingindo tanto aquela família, que os irmãos vão estar completamente distorcidos, de certo modo, lá no fim. Quando eu falei agora que o mal vai tendo efeitos no lugar, isso porque o filme busca evocar o mal como mundano, igual eu falei, então constantemente o filme vai misturar o sobrenatural com elementos mundanos, especialmente elementos espaciais, que é um ponto muito importante no filme. A presença do hospedeiro ali é representada visualmente, como se ele fosse uma espécie de verme, certo? O pus é esse representativo dele estar simplesmente apodrecendo por dentro, já que o mal vai apodrecendo o corpo e o espaço, e o espaço que ele está ocupando é o corpo, certo? O visual dele é como um verme que nesse caso é como se estivesse infectando aquelas terras. O dono do lugar diz praticamente constantemente que o mal foi levado pra ali, que vai condenar o lugar, manchar o lugar, existe essa preocupação de levar o mal dali, distanciar fisicamente pra outro lugar, certo? Evocando o aspecto de que o mal, embora transcendental, ele responde de certo modo a aspectos físicos, mundanos, quanto mais distante provavelmente, menos efeito do mal se sentiria. Se tiver contato físico, a pessoa parece estar infectada e pode ir passando isso adiante com um contato físico, como é o caso do cachorrinho que cheira roupa e ele é meio que possuído por essa força maligna. Quando se rompe o corpo físico do apodrecido, é que o mal consegue surgir. Inclusive, o filme evoca dois aspectos visuais que trazem isso também, a névoa e o desfoque de câmera. A névoa, a princípio, é muito presente dentro do filme. Existe essa preocupação de demonstrar o frio no filme, que é esse elemento de distorção do real. A névoa é esse elemento completamente real, nada transcendental, mas que se conecta ao transcendental porque ela limita você de ver a realidade. A névoa impede que se veja a realidade como a realidade realmente é. O que evoca então também o desfoque de câmera, que é muito usado pelo diretor aqui, porque às vezes ele usava o desfoque até mesmo no personagem que estava extremamente próximo da câmera. Por quê? Porque é um elemento que impede o espectador, nesse caso, de ter clareza sobre o que ele está vendo. É uma realidade? É, mas é uma realidade que contém muito mistério, certo? Aquela coisa com o pozinho também foi um truque bastante interessante, que é quando os dois chegam na escola e a gente e espectador, no caso, a gente e espectador vê o pozinho e a impressão que dá é que aquilo, de certo modo, é algo meio transcendental conectado, então, esse mal presente no local, correto? A explicação vem e nada mais é do que cal, cal, pros corpos não apodrecerem. Ou seja, suscita uma sensação paranormal com elementos muito, muito mundanos, mas que se conectam ao mal de uma forma ou de outra, tá? Então, essa correlação aí vai pro filme inteiro. Você percebe, por exemplo, que aquela cena em que o moleque meio que vomita o cabelo da avó é uma clara reapresentação disso que a gente costuma ver em filmes de terror. Geralmente, os personagens vomitam coisas estranhas, né? Até já rolou ali de alguns personagens realmente vomitar em cabelo em filmes de terror, sem mais nem menos. Não tem uma explicação nos filmes. Isso é representativo da distorção da deturpação. Cabelo não deveria estar no estômago, então é esse corpo físico perturbado pelo mal ao redor, tá? Mas aqui nesse filme existe uma explicação maligna e mundana, racional também. O moleque simplesmente papou a vozinha, né? Por isso o cabelo dela tá na garganta dele. Tem a explicação racional que se conecta com o sobrenatural. Tudo isso aí do transcendental mundano, né? De elementos mundanos transcendentais, vamos colocar dessa forma, vem pra evidenciar que o filme na verdade tá fazendo um representativo simbólico de que as gerações anteriores abusaram tanto da fé, distorcendo o aspecto transcendental com o aspecto mundano, né? Usaram o mundano pra distorcer, sendo o charlatão através das próprias igrejas, por exemplo, que as gerações seguintes elas passaram a ficar céticas e as igrejas então elas perderam a moral, morreram, digamos assim. O filme literalmente propõe um embate entre gerações, mas sem deixar de ter em mente que as gerações anteriores literalmente, obviamente, criaram as posteriores. Se as posteriores vão vir a serem representadas como mal, é porque as gerações anteriores abriram espaço. Pra isso, o filme tá propondo uma espécie de futuro onde a fé foi completamente desgastada pelo mundano. O mundano vem pra representar esse mal que tornou essas gerações seguintes completamente céticas, talvez até mesmo ateias. Quando a gente olha pra religiosidade, não existe meio termo. Ou você é do bem ou você é do mal, né? Então a aproximação que o filme faz é a do nascimento de uma nova geração cética que no caso viria pra representar o mal. Tanto é que o filme propõe de dezenas de formas diferentes uma espécie novamente de embate ou de conflito de gerações, certo? A começar pelo próprio fim, onde o neto papa a vozinha. É literalmente uma geração consumindo a outra, tá? Onde a nova geração, o neto, representa esse mal contido que consome a vozinha religiosa que traz consigo o peso da tradição. Nada mais além disso. Temos também a mulher grávida que justamente pra evitar que o filho, a prole, nasça amaldiçoado, ela mata o esposo e se mata. O próprio apodrecido é o filho de uma senhora aparentemente muito religiosa. Temos claramente as crianças que vão proteger o apodrecido, no caso ali o mal, e vão seguir o fruto do mal quando ele nasce. Em contraponto, a gente tem também aquela mulher que seria quem bateria de frente com tudo isso, que é uma geração mais velha, né? Então você percebe com muita clareza, na real, que o filme quer propor esse embate do avançado contra o tradicional. Não pode usar luz elétrica, não pode usar arma de fogo. Então o que se poderia usar? Algo que se remetesse a algo antigo. Fogo, por exemplo. Se você for analisar, poderia usar fogo, armas que não sejam de pólvora, tipo o machado que a moça usou. Então simbolicamente, na verdade, o filme propõe um tema que tem sido abordado em muitos filmes de terror, de antigamente, inclusive, que é o embate das gerações, onde a nova geração, cada vez mais afastada da religião, permitiria o mal encarnado, altamente influenciável, que é o representativo das crianças na escola, sentadinhas, como se elas estivessem assistindo uma aula, matando os professores, matando essa geração que estava dando conhecimento, mas obedecendo o mal, mentindo pelo mal. O filme parece criticar, inclusive, a secularização, mas enfim. É o terror de geração mais nova que se rebela. E isso não é novo, tá? Maior parte dos terrores clássicos que a gente ama sempre propôs esses embates entre novos e velhos. O Exorcista foi assim, Massacre da Serra Elétrica foi assim, Noite dos Mortos Vivos foi assim, A tríade, Uma foi assim, Hereditário foi assim, e assim por diante, numa lista aqui, interminável, que eu poderia ficar o vídeo inteiro falando. Só que apesar do filme soar como crítico a essa nova geração, não é exatamente o que ele está propondo. Ele também não está propondo a influência das novas gerações como algo muito negativo, tá? Muito embora ele associe isso como mal. Ele está propondo que o ceticismo, ele se alastra com muita facilidade, enquanto a tradição, o tradicional, tem mais dificuldade de sobreviver. O cético, ele se alastra de um para o outro com facilidade, enquanto o tradicional não, a tradição não. Ela não só foi desmoralizada pelo mundano, como é mais difícil de você seguir o que é tradicional. Tem muitas regras, algumas até são esquecidas aí no meio do caminho, pela vozinha, né? E eu acho que vale lembrar aqui que o Pedro, ele quis se matar com os filhos, correto? É como se em determinado momento lá atrás, ele quisesse finalizar a si mesmo e a prole dele, a futura geração, matando geração anterior e posterior, o que teria finalizado talvez o problema aí, o causador de problemas, e também quem vai sentir os impactos disso. O filme evidencia o terror social como alguns predecessores fizeram antes, o que é muito positivo, mega acerto. No Exorcista, a gente teve o terror social da imigração, da pobreza, em possessão também. Aqui é um filme argentino que evidencia o terror social na contraposição entre o ruiz e o entorno dele. O discurso do ruiz quanto ao apodrecido e quanto aos irmãos e quanto à família do apodrecido também é um discurso que mira no possuído, mas na verdade remete a uma limpeza social. Ele é o dono da terra, aquelas pessoas estão sujando a terra dele. O que que parece? É um discurso muito visto quanto a imigrantes e pobres também, né? O sujeito, nesse caso, o ruiz, ele passa a se identificar com o espaço que ele detém, que ele é dono, então qualquer coisa que vá minando isso precisa ser expulso, jogado pra longe dali. O problema existe? Sim, sempre vai existir, mas se tiver distante de mim, não tem problema. É o que ele está propondo. O filme mesmo evoca isso ao trazer o conceito de que apodrecidos são mais constantes onde? Nas cidades, fazendo esse paralelo com mendigos e também com o fato de que na cidade existe esse avanço mais cético, mais predominante entre os jovens do que entre pessoas simples no campo, correto? Bens materiais dentro do filme são bens que devem ser deixados pra trás caso você queira sobreviver, entende? É como se os bens estivessem contaminados, a riqueza contaminada. Deixar os bens pra trás, inclusive, parece indicar deixar essa vida antiga pra trás havendo essa identidade entre vida e o que você possui. Mas enfim, é interessante que o filme é em si mesmo um justiceiro. Se o Ruiz expulsa a prole do pobre dali, ele em si vai encontrar uma espécie de justiça distorcida através do mal. Outro ponto de terror social no filme tem a ver com o papel de gênero. As mulheres dentro do filme são muito mais racionais. Os homens são desesperados, eles são burros igual o Pedro. A esposa do Ruiz é quem detém um certo tipo de racionalidade entre os dois. A ex-esposa do Pedro é mais racional quanto a própria família. Até a burrice do Pedro enferrar tudo tem a ver com isso. Quem seria a exorcista no fim seria uma mulher. Até mesmo a vozinha que ele tem o conhecimento a princípio mesmo que conectado a fé. Mas é bastante irônico que a ex-esposa do Ruiz tem o mesmo comportamento e praticamente as mesmas falas de quando ela não está possuída e quando ela está possuída. Inclusive, achei que a atriz mandou muitíssimo bem nas cenas que ela aparece. A forte impressão que eu tive no filme é que ele estava confuso. Ele estava muito confuso. Eu tive a forte impressão de que ele não sabia lidar com a mitologia que ele tinha criado. Para se diferenciar, ele teve que criar uma mitologia um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver em filmes de terror, possessão e eu sinto que o roteiro não soube lidar com essas diferenciações que ele criou incluindo as sete regras. Mas começo dizendo que sim, ele parece abrir espaço para uma continuação. E sim, na tensão do momento, as pessoas cometem erros, as pessoas ficam meio burras, mas eu quero lembrar que em termos de teoria de roteiro, quando a gente fala que um personagem foi burro, isso é uma escolha consciente do roteiro, do roteirista, e que isso se chama facilidade de roteiro, que para não resolver os próprios B.O.s, joga a culpa nisso. É muito fácil, a burrice, a ditação do personagem. E só lembrando que isso precisa, inclusive, ser explícito dentro do roteiro para minimamente funcionar. Mas enfim, um aspecto que eu achei no mínimo curioso foram os artefatos que serviriam para eliminar o apodrecido. São artefatos que aparecem logo no começo do filme, naquela maleta, eles remetem por si só a algo meio histórico, tem essa vibe meio antiga, lembrando, inclusive, me lembrou muito os mecanismos do cestante, sabe? Coisas assim. E eles são todos armados lá no fim, mas o uso daquilo fica completamente abstrato. O que realmente aconteceria? Como aquilo funcionaria? Será que isso vai ser visto talvez no segundo filme? Foi o que me pareceu. Porque aqui nesse, parece que eles quiseram introduzir um mecanismo todo diferentão sem saber lidar com ele a princípio. Tipo, o roteiro sabe lidar com o mal que ele realmente propõe? O corpo no filme é uma espécie de prisão ao mesmo tempo em que a perspectiva cristã a respeito de alma e corpo é corrompida pelo mal. O apodrecido diz que quando ele for solto ele vai atrás dos caras. Então, esse corpo é como uma casca que aprisona, correto? O corpo humano é um instrumento, ele é um meio para um fim, nesse caso para o mal, quando em termos de alma e o divino, o corpo humano é como a síntese entre a carne e o divino com o Jesus corporificando isso. O mal ele deturpa isso, ele transforma o corpo numa casca vazia a ser utilizada para o mal. Ok. É interessante entender que a questão do apodrecido e a libertação do mal dentro dele é claramente uma deturpação, uma distorção do nascimento de Jesus Cristo. Existe uma espécie de concepção imaculada porque o cara não transou para esse mal entrar nele e esse mal ele vai nascer de um corpo masculino apodrecido que embora seja imaculado, na verdade ele está maculado pelo mal, apodrecido e imperfeito. O próprio nascimento em si é através de um elemento violento que é meio que a antítese do nascimento de Jesus. É muito interessante como o filme propõe uma distorção. O neurodivergente filho do Pedro aparentemente ele tem o mal dentro de si o que em tese seria aterrorizante. Mas não é. Aparentemente não é. Porque a neurodivergência dele é que está contendo isso de certo modo. Quando ele passa a agir como neurotípico o filme evoca um aspecto aterrorizante. é macabro quando ele passa a agir como neurotípico o que distorce a lógica proposta dentro do filme. Correto? É interessante entender inclusive certos paralelos. Quando ele faz cocô ele precisa que alguém troque ele. Troque a fralda dele. Ele precisaria ser tão cuidado quanto apodrecido. Por exemplo seria sempre esse filho que depende dos outros ao redor. O filme ele meio que propõe o mal presente de algumas formas estabelecendo uma boa simbologia. E a simbologia que ele cria para o mal no apodrecido ele delega ao autista. Entende? Mas como o mal não consegue decifrar a mente do autista ele é mais funcional. É um mais funcional mas menos funcional. É bem interessante o desenho que ele carrega. A princípio parece uma representação dele, da família e tralala mas tem esse alguém lá no desenho dele com uma cor diferente que é a mesma cor do sol na verdade ele estava representando no papel justamente o nascimento do mal encarnado com aquela criança andando lá no campo em plena luz do dia. Ou seja, foi como uma espécie de profecia uma visão que ele teve. O filme meio que propõe uma mitologia nova. Né? Apesar das claras inspirações em apocalipse zumbi em morte do demônio com essa possessão passando de uma pessoa pra outra como se fosse uma infecção a gente vê isso em morte do demônio que vai passando adiante e várias obras do Stephen King que estabelece essa questão de crianças neurodivergentes como elementos diferentes propondo alguns aspectos dessas deficiências como algo diferente. Que sente melhor o mal que sente melhor o bem enfim ele meio que propõe isso numa mistura esse filme aqui ele propõe tudo isso numa mistureba com uma vontade de ser novidade. Fiquei pensando inclusive se não rolou uma inspiração na pandemia me parece desse terror psicológico generalizado de que qualquer coisinha a própria roupa poderia ter o vírus e poderia significar simplesmente o fim da vida daquela pessoa com essa transmissão generalizada de uma pessoa pra outra. Mas enfim claramente o filme parece propor então essa questão da maldade como infecciosa quase que como se remetesse a banalidade do mal da Hannah Arendt. o conceito de banalidade do mal é que indivíduos comuns podem praticar o mal devido a uma conformidade desses sujeitos com as normas sociais e uma falta de resistência íntima e uma reflexão ética. Esse conceito é que se propõe quando certas pessoas comuns acabam apoiando atos tipo malignos tipo nazismo. Como o filme propõe que o mal parece ser estrutural porque essa nova geração maligna é como se esse mal fosse essa infecção que vai passando de uma pessoa pra outra sem poder resistir já que essas pessoas não tem essa reflexão crítica sobre aquilo. É a banalidade do mal. Então justamente por estabelecer uma mitologia própria vamos voltar diferente da clássica que a gente está acostumado tipo uma possessão clássica com exorcista por exemplo normalzão que a gente já está muito acostumado isso já está no nosso imaginário o filme precisou fazer o que? Ele precisou introduzir essa mitologia de maneiras diferentes. Mais do que isso pra não dar a impressão de que aquilo nunca tinha existido até aquele momento naquela realidade ele precisou inserir no roteiro um senso de historicidade. Você vê que no começo do filme eles começam a falar termos que a gente como espectador não entende. Fala sobre faxineiro se eu não me engano mostra lá os objetos fala de apodrecido diz que já foi visto em algum lugar então o roteiro vai propondo esses elementos esses termos essas histórias como se viesse lá de trás mesmo porque o conceito de mal como o conceito do bem também é muito histórico é muito antigo e precisa evocar isso pra ter força dentro do filme. Beleza? O filme ele não tinha muita alternativa ao querer propor uma mitologia desconhecida uma mitologia nova ou ele ia introduzindo isso nas falas dos personagens como ele fez ou ele poderia ter introduzido como flashback de algum ou outro personagem que é um recurso narrativo ou então ele poderia fazer uma introduçãozinha sabe uma animaçãozinha qualquer coisa que seja mostrando alguma coisa lá atrás o filme optou pelos personagens irem falando o que me causou um pouco de falsidade quase como que aquilo tivesse surgido do nada pra dar sentido e explicação pro roteiro não me pareceu orgânico em nenhum momento que foi dito qualquer coisa de todo jeito apesar do filme ter proposto essa nova mitologia ele recorre bem a elementos visuais do terror que já está estabelecido dentro do gênero a sombra por exemplo é sempre um elemento muito bem explorado no terror a névoa aqui também é tudo isso muito utilizado e é bem interessante que ele usa certos subjetivismos bem estabelecidos de filmes de possessão existe assim um aspecto de que o mal sempre introduz dúvida nas pessoas né esse tropo do terror recorre ao imaginário de que o mal quer confundir o mal quer fazer duvidar o mal quer isolar a pessoa também geralmente esse tropo é usado com a pessoa possuída vendo ou ouvindo alguma coisa que ninguém mais ouve que ninguém mais tá vendo e aí geral começa a desconfiar da pessoa isolar ela duvidando dela isso aqui foi usado mas quanto ao protagonista quanto ao pedro em determinado ponto do roteiro o roteiro parece querer arranhar uma superfície fazendo com que a gente se questione se na verdade tudo não pode ser imaginação do protagonista será que ele não tá imaginando até perguntam pra ele né será que não é nada mais a mãe dele introduz esse questionamento o irmão dele passa a desconfiar também outros personagens começam a questionar a moral a índole dele então é esse tropo do terror sendo usado aqui mas de um outro modo beleza dentre as tais regras tá lá que não se pode ter medo o mal sabe mais sobre os nossos medos e sobre os nossos questionamentos do que nós mesmos é o que é dito dentro do que o filme propõe é bem interessante na verdade entender o paralelo de que as dúvidas introduzem então de certo modo o mal porque dúvidas e questionamentos fazem as pessoas questionarem a fé né vamos dizer assim mas como se propõe um embate entre o racionalismo e a fé ter dúvidas é destronar a fé questionar é destronar uma fé que deve ser cega que é o que o filme propõe do crescimento do mal porque você tá atacando a fé o terror é um gênero do incômodo a gente não tem como negar isso mas eu sinto que na mão de desavisados o terror tende a gerar um incômodo diferente do que ele deveria o personagem principal Pedro é estouradinho demais ele perde paciência com qualquer coisa a todo momento pra gerar um desconforto no público ok ao mesmo tempo em inúmeros momentos o roteiro constrói situações genuinamente irritantes pra causar esse incômodo quando na verdade a coisa toda não é assim tipo quando o Pedro deixa aquela moto sozinha ela começa a gritar que nem uma doida por ele ele tá lá pegando enfim um aspecto que pra mim ficou muito claro é que a técnica de filmagem mais parecia um comercial de Hilux de 4x4 quando a gente tinha algumas cenas externas inclusive o que isso quer dizer bom talvez eles tentaram impregnar um senso épico talvez mas o foco não parecia um mistério parecia o carro talvez isso seja meio urchan mas ficou bastante artificial nesse momento de todo modo a impressão que eu tive na construção do roteiro foi que assim eles tinham lá só 7 ou 8 cenas eles colocaram em post-it 7 ou 8 cenas bem gore pra dentro do roteiro mas eles não sabiam como conectar essas cenas entre si e aí eles foram enchendo o filme de diálogos pra fazer essa ponte mas isso não fazia o filme realmente avançar em termos simbólicos em termos de roteiro em termos de avanço mesmo é um filme que se apoia totalmente nessas mortes brutais geralmente são mortes brutais que rolam do nada causando suspense e um susto pontual ao mesmo tempo que também consegue construir alguns momentos que você sabe que vai dar ruim você fica preensivo tipo quando o cachorro atacou a garota cê sabia disso né era óbvio que isso ia rolar mas ele sustenta aquilo naquele momento o ponto é que esses momentos eles eram realmente muito pontuais tinha um pico de suspense terror e horror gore entremeado com muita várzea dentro do roteiro muito vale né eu acho que o meu maior problema com o filme foi que às vezes ele me fazia mais revirar os olhos do que ficar tenso eu achei diversas passagens muito irritantes muito mais irritantes do que tensas e novamente eu acho que os roteiristas se confundiram causar irritação não é a mesma coisa que criar tensão a arte ela deve causar alguma coisa mas não assim né eu acho que não é bem assim tinha menina chorando sem parar nossa o filho do protagonista fazendo barulho o tempo todo olha eu vou te falar eu fiquei irritado vendo esse filme não tem como negar que o filme realmente tem lá suas 7 ou 8 cenas bem chocantes é de tirar o chapéu que eles realmente foram corajosos o suficiente de mostrar isso e não só propor uma bagunça sanguinolenta sem sentido como o gore tem feito é de tirar o chapéu mas eu acho que tem as suas ressalvas o pedro na bíblia ele teve alguns comportamentos meio erráticos vamos falar dessa forma ele tem alguns momentos de fraqueza mas jesus confia nele e praticamente a fundação da igreja católica é mais ou menos isso com muitos mais detalhes bíblicos claramente mas por cima vamos deixar assim o filme ele propõe uma deturpação dessa figura do pedro ao mesmo tempo em completa deturpação dessa figura bíblica cristã esse pedro na verdade ele não vem pra fundar a igreja católica já que a igreja católica morreu se distorceu no mundo esse pedro que ele vem pra dar vazão mesmo que sem querer pro mal na terra esse novo tempo permitindo que o mal saia andando livremente já que ele golpeou o apodrecido ele funda a igreja do mal beleza? então essa é a distorção a gente finaliza o nosso papo por aqui eu espero que vocês tenham gostado eu sei que foi abrupto mas é isso se tu curte análise de filmes dá uma olhadinha aqui na playlist do canal tem bastante coisa por lá aproveita pra se inscrever porque eu espero te ver nos próximos vídeos e até mais e aí e aí e aí e aí e aí e aí